Um dos pontos mais atingidos da capital pelo ciclone, né, no norte da ilha, e há quem diga que foi mais que ciclone bomba, viu, porque os estragos, minha nossa. Olha aí, não tem como dizer que foi tranquilo, né. Olha o estrago que fez o norte da ilha. Alexandre Mendonça foi até lá para acompanhar esse trabalho de recuperação que continua. Giovanni estava trabalhando como faxineiro numa padaria quando o vento forte começou. A minha irmã ligou e disse, ó, Giovanni, vai lá para a tua casa, porque a casa da mãe é a tua, avô, tudo. E a casa dele já estava completamente destelhada. Tinha arrancado tudo, tinha para todo lado, mas daí eu cheguei de uma ajeitada aqui mais ou menos. Calcei o que deu aqui para fazer em casa. Com o material que sobrou, ele conseguiu pelo menos ajeitar parte do telhado. Mas ainda falta telha para cobrir toda a casa. O mesmo aconteceu em centenas de outras residências do bairro Ratones, aqui no leste da ilha. Na mesma rua, essa árvore caiu em cima desse carro, que não tinha seguro. Se fechou um tempo muito feio e veio virando tudo aqui. E aí, na hora, até o Sedex já vindo me fazer uma entrega aqui, pegou o meu carro e o Sedex junto. E o cara do Sedex só não morreu por Deus, né. Hoje, dois dias depois do ciclone, os moradores de Ratones continuam limpando e reconstruindo suas casas. Na estrada geral de Ratones, vários profissionais trabalham para restabelecer a energia elétrica e também as redes de internet.